E depois de ver médicos veterinários e educadores físicos serem vacinados contra a Covid-19 antes de idosos, o Ministério da Saúde enviou um ofício aos estados e municípios informando quem deve ser imunizado com prioridade nesta primeira etapa da campanha. As várias ocupações de profissionais da saúde estavam gerando confusão. O documento foi enviado no mesmo dia em que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, deu prazo de cinco dias para que o Ministério da Saúde detalhe a ordem de preferência entre os grupos prioritários para vacinação. O texto diz que, além de trabalhadores da saúde, estão sendo priorizados primeiramente os grupos de maior risco para agravamento pela doença caso venham a se infectar. Diz que, diante dos estudos até o momento apresentados, esses grupos seriam compostos por população idosa e população portadora de determinadas comorbidades e imunodeficiências. Hoje, a cidade de São Paulo começou a vacinar profissionais de saúde autônomos com idade a partir de 60 anos. Esta dentista, de 71, foi uma das primeiras a receber a dose. Como a gente trabalha diretamente na boca do paciente, o paciente tem que estar sem máscara, mas são medidas necessárias para a proteção da gente, para a proteção dos pacientes, para não passar de um para outro. De acordo com o Plano Nacional de Imunização, o grupo prioritário possui mais de 77 milhões de pessoas e inclui desde profissionais de saúde até trabalhadores de indústrias. A falta de clareza nas orientações do Ministério da Saúde causou confusão em alguns municípios. É o caso de Alegrete, no Rio Grande do Sul, onde profissionais de saúde que não estão na linha de frente foram imunizados antes dos idosos. Não fizemos nada do que o protocolo não dizia. Profissionais de saúde foram vacinados. Estamos em plena consciência, estamos tranquilos que não fizemos nada errado. O protocolo a que a Prefeitura da cidade gaúcha se refere é uma resolução publicada pelo próprio Ministério da Saúde que define veterinários e educadores físicos, categorias que foram vacinadas no município, como profissionais da saúde. O Ministério Público vai apurar se houve irregularidades na vacinação. Este médico da Sociedade Brasileira de Infectologia diz que o correto é priorizar idosos, pessoas com comorbidades e apenas profissionais de saúde que estejam em contato direto com a doença. Está muito aberto, vamos dizer assim, essa recomendação do Ministério da Saúde. Quando você coloca a população que trabalha no serviço de saúde, dá uma margem muito grande de você vacinando pessoas que não têm prioridade nesse momento. Portanto, o que ontem um dos ministros do Supremo Tribunal Federal cobrou do Ministério, a prioridade dentro das prioridades, está corretíssimo.